Acesse canalperguntas.com e assine nosso podcast em soundcloud.com barra canal perguntas Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando com mais um vídeo perguntas aqui no canal perguntas E já deixa aquele joinha pra gente poder ir pra perguntas Vamos pra perguntas Quantas perguntas eu falei, né? Pera aí Fala Paulo, beleza? Tudo bem? Quero dizer pro lugar que eu sou seu fã, beleza? Assisto todos os seus programas Paulo, me fala uma coisa, por gentileza, eu tenho três perguntas A primeira, se eu for aí para a América com mais dois ou três amigos e abrimos um negócio aí, um investimento O visto de trabalho seria para os sócios ou só pra quem estiver no nome da empresa? Segundo, eu caí no conto do timeshare aí em Orlando uma vez Você pode me explicar com mais detalhes tudo que acontece com esse timeshare? E terceiro, minha esposa é cidadã italiana Eu gostaria de saber se nós formos para a América e abrirmos um negócio Com ela sendo cidadã italiana com o visto EB1 Como ficaria a minha situação? Fica no aguardo, um abraço Tchau, tchau Fala menino feio Nossa, você complicou tudo e você até me complicou na sua pergunta Vamos lá Se você e três amigos vierem para cá e abrirem um negócio, não tem visto de trabalho para ninguém Entendeu? Não tem essa de Ah, vem para cá, abre um negócio, visto de trabalho Então já vou eliminar essa daí Não é assim que funciona Visto de trabalho é bem mais complicado Lembrando, toda segunda-feira, ou melhor, primeira segunda-feira de todos os meses Tem vídeo com o Dr. Walter Santos Ele já explicou esse negócio de visto de trabalho milhões de vezes Vou até deixar na descrição deste vídeo o link da playlist com todos os vídeos do advogado de imigração, Dr. Walter Santos Onde a gente fala bastante sobre o visto de trabalho Então esse negócio de abrir uma empresa, se legalizar aqui, não é simples assim Segunda pergunta, timeshare Timeshare é uma roubada Eu sei que tem gente que vende timeshare Eu acho roubada Ah, Paulo, mas para mim é bom Timeshare você está comprando uma férias Uma semana, duas semanas, depende do timeshare que você compra Você paga para ter férias Você pode ter férias aqui na Irlanda, Califórnia, no Havaí, na onde for Você está pagando o direito de usar uma, duas semanas, depende do timeshare que você comprar O direito de férias Você não é dono de nada Timeshare você não é dono de nada Nada, zero Timeshare, na minha opinião, é furada A não ser se você tem bastante dinheiro e você realmente viaja todo ano com a tua família Blá, 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 blá Mas para peão que nem eu o timeshare é furada Eu até fiz vídeo falando sobre o timeshare Eu recebo vários e-mails de pessoas que foram atrás de tickets mais barato Falando, não, e aqui é só você assistir, você não precisa comprar nada Você não compra nada, você só assiste A timeshare Aí você vai lá e os caras fazem puta de uma pressão de você Que é pior do que vendedor de carro usado Timeshare Os caras fazem pressão psicológica com você E você para se livrar Você dá o teu cartão de crédito E aí você toma E aí você se ferra Sai fora de timeshare E se você comprou timeshare, você gosta Sorte tua É a minha opinião Eu acho que timeshare é uma porcaria E a terceira pergunta tua Falando que a tua mulher tem cidadania italiana Se ela tem cidadania italiana Aí você pode tirar a sua cidadania italiana Aí você pode abrir Aí vamos falar rapidão E o visto é E2 Esse é o nome do visto Que você vai ter E2 Que é um visto de investimento Aí você procura um advogado Aí você tem que abrir um negócio Tem gente que fala 60 mil Mas no mínimo de 100 mil Pra garantir, entre aspas O direito de você morar nos Estados Unidos E ter esse teu negócio que você abriu Então lembra Olha aqui nos vídeos abaixo Aqui na descrição deste vídeo Tem a playlist do Dr. Walter Santos Assiste tudo A gente tem a playlist Ele falando exatamente como não funciona O visto E2 Que é esse visto de investidor Que muitos brasileiros com cidadania italiana Usam Tem até um vídeo que eu fiz com o Fábio também Com o Fábio e com a Paula Que eles contam como foi pra eles tirar o E2 dele Tirando E esse E2 não te dá direito a green card nunca Desde que teu negócio esteja funcionando Você vai morando aqui Sem problema algum Mas esse negócio tem que estar funcionando E fazendo dinheiro Valeu? Beijo galera Fica com Deus Obrigado pelo carinho E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau